A baixa adesão às vacinas para crianças e adolescentes levou a Secretaria de Saúde de Linhares a ir às escolas para cumprir o calendário de imunização. Centenas de adolescentes estão sendo vacinados contra a Covid-19, contra a gripe e o sarampo. Vacina nem dói. Foi tranquilo. É que eles já sabem que se imunizar é importante. Aqui em Linhares, uma equipe do Serviço Público de Saúde está vacinando as crianças e os adolescentes nas escolas. É que se eles não vão até os postos de saúde, o posto de saúde precisa ir até eles. Porque como tivemos uma baixa adesão dessas vacinas na unidade de saúde, então a unidade de saúde veio até a escola para conseguirmos abranger o maior número de crianças possíveis para estar protegendo contra essas possíveis doenças. De acordo com a equipe de saúde que trabalha aqui hoje, cerca de 116 crianças foram vacinadas nesta manhã. A expectativa é que mais 90 sejam vacinadas nesta tarde. A busca ativa segue até o próximo dia 15. Depois disso, os alunos entram no período de férias escolares. Mas quando retornarem, a busca continua. A expectativa é que todas as escolas municipais sejam atendidas pelo programa. Quando a prefeitura trouxe a proposta de trazer a autorização para a escola para que as crianças fizessem a vacinação aqui, foi de suma importância porque facilitou esse trajeto, fez uma ponte na verdade entre educação e saúde. E muitas crianças aderiram, então foi bem bacana. Antes de serem vacinados, os alunos passam por uma triagem. Os profissionais da saúde conferem se o cartão de vacina está todo certinho. E se os pequenos estão aptos a receberem as vacinas. Tem gente que toma até mais de uma. Covid e gripe. É nessa triagem também que é conferida a autorização para tomarem as vacinas. Um formulário foi entregue às crianças, que repassaram para os seus responsáveis, para que eles pudessem assinalar quais vacinas autorizariam as crianças a tomarem. A de gripe, a de sarampo ou a de Covid. A estratégia da busca ativa de crianças nas escolas da rede pública tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal contra essas doenças, que está abaixo do esperado. Então, é muito importante estar com a vacinação em dia. Quando tiver as campanhas também, está aderindo a essa vacinação para evitar a proliferação de certas doenças. Pode estar procurando a unidade de saúde mais próxima também para estar vendo se o cartão de vacina está em dia, se está precisando tomar alguma vacina. Que lá a gente também vai dar todas as informações e se tiver alguma pendência, vai estar fazendo também a vacina que estiver pendente. E parece que eles aprovaram essa maneira de tomar vacina. Eu acho bom porque muitas pessoas não têm a condição de vir direto a um posto de saúde para vacinar. E é bom porque aí previne mais as doenças. Eu acho maravilhoso porque tem muita gente que não consegue vir para o posto de saúde por causa do transporte. Então, é melhor aqui para as crianças conseguirem. Uma excelente iniciativa, indo até as crianças que estão na escola para colocarem em dia o calendário vacinal.